Música Meu amor, hoje cheguei à conclusão de que sou mesmo um privilegiado, pois se sou obrigado a enfrentar a correria e problemas como qualquer mortal, pelo menos tenho o seu sorriso a iluminar o meu coração quando chega a noite. Você é uma mulher muito linda, bela, e eu me sinto muito feliz em gozar do seu amor, em desfrutar momentos maravilhosos que só são possíveis graças aos seus modos delicados, gentis e sedutores. Você é uma verdadeira fonte de beleza e alegria. Nesse momento em que as pessoas estão assustadas e o mundo vive uma fase de terror, encontro em você uma ilha de paz e carinho. Encontro em você tudo o que um homem deseja encontrar em uma mulher. Encontro em você a felicidade plena, que só pode existir em um contexto de amor verdadeiro. Quando algum problema me aflige, logo lembro de você e me acalmo e tranquilizo, pois sei da força que você é capaz de me transmitir. Sei das boas energias que fluem de você em minha direção. Sei do reconfortante aconchego, que só posso encontrar nos seus braços e nos seus afagos. O seu sorriso é uma fonte de pureza e calma. Ilumina o meu amor, o nosso amor, para que ele brilhe acima de todas as agruras desta vida, para que ele se imponha sobre todas as dificuldades, para que ele nos faça cada vez mais unidos e felizes. Sou feliz por você existir, meu amor verdadeiro. Minha paz, meu carinho contínuo, é tudo para você. Minha vida, meu tudo. Em teus braços é onde eu quero ficar, no aconchego do teu corpo. Te amo, te amo, te amo, minha vida. Minha linda princesa do sorriso mais lindo do mundo. Um beijo do seu eterno, carinhoso, mineirinho apaixonado. Abre seu coração para mim nos comentários. Te espero por toda a vida. Pois te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri